Eu já percebi que essa série aqui é tipo feriado, é bom ter pelo menos uma vez por mês, então tamo aqui de volta com mais momentos pra lara e vergonha ali a que rolaram na televisão. Fala noventistas, aqui é o Noite, já como sempre o vídeo de hoje tá demais, vocês vão curtir. E lembrando que este vídeo aqui é patrocinado pela galera do Surfshark. O Surfshark é um serviço de VPN pra garantir a sua segurança na internet de forma simples e fácil. Ele faz isso criptografando todos os dados da sua conexão, garantindo que seu IP verdadeiro fique oculto. Além disso, o Surfshark bloqueia rastreadores, malwares e qualquer armadilha que pessoas malandrinhas possam tentar fazer com você aí online. E ao contrário de todos os outros serviços de VPN, no Surfshark você pode fazer conexões ilimitadas em vários aparelhos diferentes com uma única assinatura. E assim galera, hoje em dia é muito importante proteger a sua vida online. Além disso, com o Surfshark você pode mudar o país da sua conexão com apenas um clique e acessar todo o conteúdo exclusivo daquela região. Por exemplo, na Netflix ou em qualquer outro site ou serviço de streaming. Tá esperando o quê? Clique agora mesmo no primeiro link da descrição ou acesse esse site aqui e use meu código promocional CANAL90TUDOJUTO e garantou 83% de desconto e 3 meses totalmente grátis. Mas ó, é por tempo limitado, então corre e clique agora mesmo. Combinado? Então bora pro vídeo! A gente sabe que o jornalismo tem sempre aquele momento assim desconcertante, né? Que existem só pra gente sentir na pele a vergonha dos outros. Mas alguns momentos são ainda mais constrangedores. Durante um link em Goiás, duas jornalistas, uma da Globo, outra da Record, disputaram ao vivo as entrevistadas. A Vilma está aqui, a mãe dela também está aqui ao lado. Vamos ouvir aqui um pouco dela falando sobre esse sentimento de revolta, né? Vamos ouvir então, porque na realidade a família está recebendo toda a imprensa aqui numa coletiva. Tanto a mãe como a irmã disseram que falariam apenas uma vez. Como é que uma pessoa vem? Essa não é a mãe, essa é a tia. Nós tratamos que falaria com ela. Ok, beleza. Vamos falar então com a irmã? Melhor do que nada. O Gui Santana foi convidado pro programa Encontro e a Fátima foi logo perguntando sobre as suas imitações. Kim, me diga uma coisa. Você é um cara que sempre imitou desde criancinha, desde pequenininho? É, eu sempre tive essa facilidade, né? É um pouco de loucura isso aí, né? Você se apoderar de pequenos fragmentos de personalidade, né? E aí, meu amigo, é chegada a hora que o inacreditável aconteceu. Ele decidiu imitar William Bonner, sim, o ex da Fátima, bem ali na frente dela, fazendo o termômetro da vergonha alheia explodir. Fala aí, conversa comigo com algum dos seus personagens reais, né? Que são todas pessoas que existem na gente. Bom, eu acho que esse encontro tinha que acontecer, não é, gente? Ficou um silêncio aqui, eu não sei se você estava... Se eu podia falar ou não. De repente você me dá um bom dia, eu respondo boa noite. Não, eu gosto quando erra, né? Você sabe que diversas vezes na minha vida eu errei, então, perdão, Fátima Bernardes. Vai para o outro personagem, muda aí que eu... É, tem que continuar de... Esse foi fácil, né? Esse não teve graça, você apelou. Não faça isso, não faça isso. E as outras pessoas em volta, num constrangimento atroz. Indo para o mundo da música, durante o Brazilian Day, Carlinhos Brown fez um show de dar inveja em qualquer vanusa. Esqueceu a letra do hino nacional e fingiu que nada estava acontecendo. Vida, no teu seio mais, amores. Ó, pátria amada e dó, ladrada, salve, salve. Vocês cantando. Eterno ser. Todo mundo na porta da mão que até a chuva vai abençoar o Brasil. És belo, és forte, és um risonho. Jerry Seinfeld é até hoje uma das maiores lendas do humor. E explodiu mundialmente ao interpretar seu personagem homônimo na série Seinfeld. Quando você perguntar alguém sobre a sua relação e tocar a sua face, você sabe que não vai muito bem. Como vai com a Alice? Bom. Vamos, bom. E um dia ele estava no evento, dando uma entrevista, quando de repente apareceu a Keisha, que é super fã dele. E aí... Depois o Seinfeld diz que não gosta de abraçar estranhos, que precisa criar uma amizade pra isso. E como ele nunca tinha ouvido falar da Keisha, ele agiu daquele jeito. Que vergonha, hein? Que papelão. A banda Calypso, antes do Chimbinha fazer aquelas presepadas, né? Foi uma das maiores do forró e também do heavy metal brasileiro. Um belo dia eles estavam lá na Ana Maria e a Joelma decidiu mandar uma versão secreta de Acelerou. Ó, é assim, um luxo. Eu cantei, a gente tocou a música, gravei a música Acelerou em inglês pra um filme de Hollywood. Ah, como ficou, hein? Como ficou? Faz um pedacinho. Acelerou em inglês. Espera aí. Acelerate, 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 acelerate my heart. It's first time by the time. Acelerate, 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 acelerate my heart. I want you to be mine, you make my life much better. No meio desse musical da Broadway, eu tô adorando a cara da Ana Maria. Acelerate, 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 acelerate my heart. I want you to be mine. O assunto no encontro era armas da sedução na hora da paquera, né? Era aquele flerte maroto. E convidaram a Carlinda pra falar do que ela mais gosta de fazer na hora do xaveco. Só que o que ninguém esperava é que ela ia se empolgar um pouquinho além da conta. Tem que ter o assunto, né? Tem que ser uma pessoa que saiba conversar. Mas você usa todos, então? Eu uso, não. Não uso nada. Esse quadro aqui tá ideal. Tá, né? Tá um espetáculo. E um esbarrão com um sorriso? Também. Também usa? Dá pra passar a mão na bunda, assim, também. O que é isso, amiga? Acontece. Acontece, sem querer. É, sem querer. Tipo assim, às vezes, pô, carinha tem aquela... Não é só homem que gosta de ver bunda, mulher também. Então tem aquelas coisas mais avantajadas que tu dá vontade de dar um apertozinho legal, entendeu? Eu dou. Acho que o curso aqui tava básico. A gente tá indo já com uma pós-graduação aqui. Desculpe, dou mesmo. É muito safador, né, ela? A gente bem lembra que há muitos anos atrás, o Jô perguntou pro Zeca Pagodia qual a diferença entre Partido Alto, Samba de Roda e Pagode. E ele se enrolou todo pra responder, né? É... O Samba é aquela batucada e tal, mas o Pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer o Samba Cruz, né? Porque eu ia falar, qual é a diferença? Não tem diferença, né? É a mesma coisa. É igual, né? É igual, mas é diferente. Claro. Eis que mais de 30 anos depois, essa pergunta voltou, feito o bumerangue pro Zeca, e aí nos vimos mais em um momento pra lá de desconcertante. Qual a diferença de Samba, Partido Alto e Pagode? Ai, que pergunta antiga. Olha, que tipo de Samba que você tá falando? Tem o Samba Enredo, tem o Samba de Partido Alto, tem o Samba de Roda. E qual a diferença? A diferença é que você tem que fazer o Samba, né? Você vai cantar o Partido Alto, não é a mesma coisa que o Samba Enredo. Mas qual a diferença do Samba Enredo pro Partido Alto? Poxa, cara, é tão difícil de perceber, eu tenho que perguntar isso pra mim. Vai pra Avenida que você vai ver o Samba Enredo. Vai pro Morro que você vai ver o Partido Alto. E vai pra Roda de Samba do Trabalhador que você vai ver o Samba de Roda. Entendi, é a diferença entre o formato e onde tá o pessoal, então. Hã? É claro. Ah, entendi. Muito bom. Foi eu que vou te tirar esse sinal, cara. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. E você, se lembra de mais algum momento vergonha ali que rolou na televisão? Deixa aqui seu comentário, fala totalmente, quem sabe pode entrar no próximo vídeo dessa série maravilhosa que vocês tanto amam. Ah, aproveita e me segue no Instagram, bicho, canal90. Segue lá que tem stories, feed, a gente troca uma ideia, tá aparecendo aqui embaixo, beleza? Se curte o vídeo, compartilhe com a galera, deixe seu gostei e eu vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos dessa série maravilhosa. Pra quem não viu, é só clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós já aqui e foi! Valeu!